O CEPOM, um hospital de referência no tratamento de pacientes com câncer aqui no estado, começou ontem um mutirão de cirurgias para a reconstrução de mamas. Essa é só uma das ações realizadas durante o Outubro Rosa. Histórias de vida diferentes, mas com algo em comum, a luta e superação contra um câncer de mama. Pedi para a médica me examinar e ver que eu tinha um carocinho embaixo do braço, foi feita a biópsia e já deu que era câncer. Daí eu comecei a me internei no HU, de lá eu fui para o CEPOM e do CEPOM eu fiz químio e em 2012 eu fiz a mastectomia. A gente acha que vai morrer de um dia para o outro, primeiro é o baque. Tu fica sem o seio, o câncer acha assim, puxou teu tapete, não sei se amanhã eu boto aqui, se estou viva, se estou morta, não sei o que ia acontecer, era uma expectativa. E no mesmo tempo tu vem, então reconhece muita coisa, vem pessoas que te ajudaram, vem apoio, vem novos amigos. Desde o diagnóstico até a conclusão do tratamento, as duas receberam total apoio de entidades que trabalham com acompanhamento médico e psicológico de pacientes. Continuamos todos os anos a ter uma média de quase 60 mil novos casos de câncer. Isso ainda é muita gente, são muitas mulheres. A entidade é parceira do Grupo Gama, que há 22 anos realiza um trabalho de acompanhamento médico e psicológico no CEPOM. Hoje é dia de festa para essa turma que já aprendeu a importância de disseminar a informação. Todas fazem questão de participar das ações do Outubro Rosa. Elas têm participado de comissão de saúde, elas têm participado do Conselho Estadual de Saúde, de conselhos municipais. Então, além de elas se empoderarem enquanto mulher, elas também acabam criando outros vínculos com as mulheres, de um modo geral. 35 mulheres morrem de câncer de mama por dia no Brasil. Ainda não foi descoberta uma forma de prevenir a doença, mas a informação é a principal arma para diminuir os casos de mortalidade. Essa semana está sendo realizado um mutirão de cirurgias para retirada de tumores e reconstrução de mamas. Para o médico cirurgião, a preocupação com a saúde ainda é a melhor forma de combate à doença. A importância justamente da mamografia é detectar o câncer no momento em que ele ainda não é palpável, ou seja, ele não é perceptível nem pela mulher nem pelo médico. Nesse estágio, as chances de cura são extremamente altas, de cerca de 90%. E muitas vezes a mulher não precisa retirar mama e passar por um procedimento de reconstrução de mama. Eu digo sempre que eu ganhei de presente de aniversário o câncer. Todo mundo se assusta, um presente, um câncer, um presente. E graças a Deus eu tive esse presente porque eu vejo assim, se eu não tivesse ganho, saber que eu estava com câncer, hoje eu não estava mais aqui.